Temos uma novidade para todos os fãs de Descendentes, pois a Disney acaba de confirmar um novo projeto da saga. Foi anunciado que a Disney está fazendo um novo projeto de Natal de Descendentes, que será lançado em dezembro ainda deste ano. Os fãs da franquia suspeitam que este novo projeto misterioso possa ser um curta-metragem especial de Natal, porém até o momento nada foi confirmado. O que sabemos é que para este projeto teremos uma nova música solo de Rage, que é a nova protagonista da saga de Descendentes. A música se chama Rage Christmas, que é um novo projeto de Rage interpretado por Kelly Cantrell, e inclusive a música acabou de ser lançada através dos canais oficiais da Disney. E para quem quiser ouvir a nova música natalina da franquia Descendentes, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Vocês acham que o novo especial de Natal de Descendentes realmente será um curta-metragem? E vocês estão ansiosos para assistir? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigada e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus